Geralmente, a nossa mente tende a exagerar sobre o quão frágil nós somos. Esse tipo de pensamento pode tornar algo de fato impossível, antes mesmo dele ter a chance de se transformar em real. Imaginar que nós não vamos conseguir determinado estado social, que a nossa renda não atingirá a quantia que desejamos, que a nossa saúde é mais frágil do que ela realmente é, que o tipo de relacionamento, casa ou trabalho, não vai ser exatamente como aqueles padrões que são alimentados através dos comerciais, que colocam muitas coisas em nossas vidas como algo necessário, quando na verdade não são. Ter um corpo escultural, um belo carro, uma casa enorme, viajar de primeira classe, ter um relacionamento perfeito, sem brigas, com muito sexo. Tudo isso pode ser muito bom, mas na verdade as nossas necessidades são bem mais simples do que isso. Afinal, nós conseguimos viver com muito menos. Não só em relação a bens materiais, mas em todos os aspectos da vida. Não é que a gente deva querer menos, mas simplesmente seria querer o necessário. Podemos dar um jeito, mesmo não sendo popular, não sendo rico, sem ter uma vida longa ou mesmo vivendo sozinhos. Podemos lidar bem até mesmo com a nossa própria morte, mas tudo isso é esquecido com os falsos riscos que enfrentamos. Nossas vidas podem ser dominadas pelo medo de perder, ou simplesmente de nunca conseguir coisas que, na verdade, podemos lidar muito bem sem tê-las. Uma das maneiras de encontrar a calma no meio destas situações é simplesmente não insistir que coisas ruins não acontecem, afinal elas acontecem o tempo todo. Existe violência, fome, pandemia, incêndios, guerras, pessoas más, animais perigosos, doenças e morte. Boa parte disso acontecerá em algum momento. A morte, é claro, é inevitável. Mas tudo isso pode ser enfrentado de uma maneira muito mais forte do que somos tendenciados a enfrentar. Isso não significa que a gente deva colocar os sentimentos para debaixo do tapete, deixando as preocupações inexploradas em nossa mente. Pois fazer isso é dar a vitória para esse tipo de sentimento ruim que carregaremos conosco, nos incomodando para sempre. É óbvio que nem sempre teremos finais felizes, como a maioria das histórias infantis sugerem, mas é completamente possível haver um conforto se olharmos para todas as opções que temos no meio desse turbilhão de coisas acontecendo. O filósofo Sêneca disse, Para encontrar a calma, não imagine o que provavelmente acontecerá, mas o que pode acontecer. Em outras palavras, imagine o pior, leve suas preocupações ao limite e mapeie as perdas. Mesmo que o diagnóstico não seja bonito, de alguma forma pode ser aceitável. Fugir da ansiedade não resultará em nada, mas acender a luz no quartinho do medo e ver o que de fato existe ali, ajudará você a saber como lidar na situação. Ser resiliente é encarar os problemas e desafios da vida de frente, buscando as melhores formas de lidar com essa situação. Tudo isso é bem diferente da reação de simplesmente acreditar que tudo vai ficar bem. Afinal, se as coisas não ficarem bem, estaremos perdidos. Por fim, gostaria de dizer que a vida apresenta sempre duas possibilidades em relação a mudanças, de hábitos, de comportamentos, seja do que for. Essa mudança, ou ela passa por mim, ou eu assumo o controle e a gerencio. Eu sei que mudar pode ser muito difícil, mas não mudar pode ser fatal. Seja resiliente e mude sempre que necessário.